Deixa eu ler com calma aqui para fixar. Pela primeira vez, primeira vez, em 12 anos, primeira vez, desde que começou a monitorar isso, pela primeira vez, endividamento das famílias mais pobres passa de 80%, mais de 4 a cada 5 pessoas. Olha que loucura. E na de implência tem o terceiro recorde seguido. Cadê a economia voando? Cadê o V lá de não sei o quê? Cadê tamo decolando? Cadê tamo melhor que o mundo? Tá melhor que o mundo, ô Guedes. Você e teus amigos que fumam charuto e tomam uísque aqui nas coberturas dos jardins, que para o povo não é que tá pior, tá pior recorde. Tá pior do que já foi até hoje.